Canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais um vídeo pra você sobre o mundo das lutas. Olha essa! O Ria Hall revela pensamentos suicidas após saída do UFC. Disse, inclusive, que chegou a olhar para a sua arma de fogo. Que loucura isso, né? Esse vídeo trazendo a informação, mas também um alerta sobre a depressão, sobre esse tipo de situação que acomete muito esses artistas, esses lutadores, esportistas, enfim, pessoas de alto nível, que de uma hora pra outra perdem tudo, toda aquela rotina que tinham, né? E muitos deles não sabem lidar com a situação. Então vem comigo, esse é o assunto, dê mais um vídeo aqui no canal, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda se você não perde nada, vídeos diários sobre lutas aqui pra você. Também acessa o nosso site, é o informatudo.com.br barra esportes, lá tem muito mais pra você. E caso goste desse trabalho em divulgar os esportes menos favorecidos, nosso Pix tá aí, você pode doar qualquer valor, deixe no comentário caso queira que eu fale de você na próxima live. Tô recuperando a voz já, porque final de semana foi complicado. Foram oito eventos esportivos narrados aqui no canal, em questão de poucas horas de diferença, então o bicho pegou. Mas vamos que vamos, voz restabelecida, já podemos retornar com a informação. Roda a vinheta e bora pra ela. Depois de se afastar da promoção, né, que ele chamou de lar por quase uma década, o Rahal se viu em um lugar muito sombrio, olha só. Rahal, ex-combatente de peso médio do UFC, se familiarizou com as famílias na 17ª temporada do The Ultimate Fifer em 2013. Após 19 lutas com a promoção, Rahal decidiu que era hora de pendurar as luvas e se afastar do MMA em agosto. No entanto, esse movimento o deixou com mais perguntas do que respostas, e a depressão começou a se instalar. Enquanto estava sozinho em casa, Rahal admitiu que pensou em tirar a própria vida, olha só, né, quem diria isso, né? Pois a incerteza do seu futuro se tornou um fardo enorme. Abre aspas, Eu estava em um lugar estranho, palavras dele a repórteres, durante um scrum de mídia nos treinos abertos de Paul vs Silva. E ele segue, Depois de sair do MMA, cara, eu caí em um buraco bem em fundo. Se eu pudesse falar sobre isso, eu caí em uma profunda depressão. Muitos atletas, quando você faz algo por tanto tempo, é assim que você se identifica, sabe? Você é apenas um jogador de futebol, apenas um lutador. As pessoas não percebem que, quando você sai, você fica tipo, Espere, não há mais nada para eu fazer. Passei os últimos 20 anos da minha vida me comprometendo, minha alma com um atributo, e de repente ele se foi, foi tirado. Então foram alguns lugares muito escuros e profundos. Infelizmente, eu tinha as pessoas certas ao meu redor para me apoiar. Fecha aspas. Não somos especialistas da área, né? Mas isso que ele falou, né? Pessoas certas ao redor certamente ajuda e ajuda muito. E essa questão também, né? Que eu acredito que venha dali, né? Acostumado por tantos e tantos anos com o glamour, até com a forma agitada de viver, de uma hora para a outra você perde isso, porque a idade chega, né? E ninguém é profissional para sempre. E aí surge esse gatilho que acaba ativando a depressão, né? Se você entende do assunto, por favor, deixe no comentário a sua opinião sobre isso. Infelizmente, Raul não foi vencido por esses pensamentos sombrios e foi capaz de entregar sua mensagem apenas alguns dias antes de entrar no ring de box para enfrentar, então, o ex-destaque da NFL, o Lee Van Bell. A luta será o co-main event antes de Anderson Silva versus Jake Paul no Desert Diamond Arena. Raul admite que o boxe não estava em seu radar depois de deixar o MMA, mas o desafio se apresentou e ele aceitou, talvez para manter sua competitividade fluindo. Abre aspas, quando digo que me senti deprimido, cheguei a olhar para minha arma de fogo, tipo, espere um minuto, eu posso seguir um caminho muito escuro se eu não sair dessa e as pessoas não falam sobre essa merda. A depressão é uma coisa real e se você não tem o grupo de apoio certo, o sistema de apoio, você vai sair disso, cara. Se você olhar como Robin Williams e todos esses tipos de pessoas, você pensa, como diabos você se matou? Entendo. Tipo, naquele momento eu finalmente entendi. Eu senti no meu sofá por literalmente uma semana sem saber o que fazer. Lembro-me de abrir a porta pela primeira vez vendo a luz do sol. Eu fiquei tipo, que porra é essa? Fecha aspas. O UFC oferece aos seus atletas acesso à terapia remota para tratar de problemas de saúde mental por meio do UFC Performance Institute. No entanto, não está claro se esse serviço se estende a lutadores aposentados. E com um novo desafio há poucos dias de sua estreia no boxe profissional, Raul está feliz por ter as pessoas certas ao seu redor e o novo empreendimento para ajudá-lo a sair de seu lugar sombrio. Ele encerra dizendo, estava muito escuro e estou muito feliz por sair disso. Eu encorajo as pessoas, sei que é difícil até falar sobre isso ou conversar com alguém sobre isso, mas sei que a atuação faz alguma coisa. Literalmente, apenas me levantar e andar lá fora ajudou minha mentalidade. Fecha aspas. Interessante isso, né? Que essa matéria aqui então ajude mais e mais pessoas. Mudar de vida quando está ruim, manter uma rotina agradável, procurar ajuda. São conselhos que nós aqui do canal damos para você que talvez passe por uma situação parecida. sabemos que muitas vezes a pessoa acaba cometendo suicídio e você diz depois ah, não percebi ou ah, realmente ele parecia estranho e a pessoa não busca ajuda, enfim, né? O ideal é realmente tentar fazer com que não chegue no fundo do posto depois que se está lá. Muitas vezes a pessoa não tem forças mais para buscar ajuda. Sem dúvida você que ao redor, você que temos casos no FC, inclusive, o próprio Pimbert que já falou sobre isso, do amigo dele. Enfim, é muito complicado, muito difícil, mas como tudo na vida tem que haver um jeito. Então, se você puder ajudar alguém, se você precisa de ajuda também, busque ajuda. Enfim, são os conselhos aqui do nosso canal com essa informação que é chocante. Ficamos pensando, né? Como alguém tão famoso, alguém que consegue muita coisa na vida chega nessa situação. Mas isso sim é fato, isso acontece. Então, é muito importante refletirmos e falarmos sobre isso. Chegou até aqui, gostou? Deixa o like, se inscreva, se inscreva no sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Vídeos diários aqui para você com muita informação sobre o mundo das lutas. Acesse o nosso site, é o informatudo.com.br barra esportes. Nosso Pix está aí na tela também, caso você quiser e puder, doar qualquer valor, é bem-vindo, tá bom? Deixe teu comentário, caso queira que eu fale de você sobre a sua doação, que eu fale de você, caso você queira, é só deixar no comentário ou faça de forma anônima sem problema. Rahal revela pensamentos suicidas após saída do UFC.